Oásis Milenares Diz-me lá onde vais, quantas canções vais ter de aprender a cantar Diz-me agora e depois, faz o desenho com o que ficou por sonhar Eu sei que fui longe demais, e que diferença faz Sei que fui longe demais, é impossível voltar atrás Passo a passo aperto o cerco, falta espaço neste beco Tenho de correr para te encontrar Paladino sem virtude, gesto falso, gesto rude Não há para nós aquele lugar Diz-me lá onde vais, quantas canções vais ter de aprender a cantar Diz-me agora e depois, faz o desenho com o que ficou por sonhar Eu sei que fui longe demais, e que diferença faz Sei que fui longe demais, é impossível voltar Eu sei que fui longe demais, e que diferença faz Sei que fui longe demais, é impossível voltar atrás Eu sei que fui longe demais, é impossível voltar atrás Eu sei que fui longe demais, é impossível voltar atrás Eu sei que fui longe demais, é impossível voltar atrás Eu sei que fui longe demais, é impossível voltar atrás Eu sei que fui longe demais, é impossível voltar atrás Eu sei que fui longe demais, é impossível voltar atrás Eu sei que fui longe demais, é impossível voltar atrás Eu sei que fui longe demais, é impossível voltar atrás For loja demais, for loja demais Loja, down loja É procurar cada detalhe teu É procurar cada detalhe É procurar cada detalhe É procurar cada detalhe É procurar cada detalhe